Olá, com a correria do dia a dia, tem aumentado o consumo de produtos industrializados que são repletos de sódio. Um prato cheio para doenças com uma pressão alta, que atinge 25% da população brasileira. Alimentação saudável é o que vamos conversar no programa de hoje. Fique com a gente, o NBR Entrevista começa agora. Bem, para falar sobre esse assunto, nós convidamos o doutor Carlos César Slyher. Ele é médico-nutrólogo do Hospital Universitário de Brasília. Olá, muito obrigada pela sua presença, seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e com o público que está assistindo a gente. Bem, antes da nossa conversa, a gente vai ver um trecho do programa Caminhos, da reportagem da TV Brasil. Olá, tudo bom? Prazer. Apesar de lidar com a pressão alta desde os 20 anos, Lindalva só se preocupou em mudar os hábitos depois de sofrer um princípio de AVC no início de 2014. Vivia muito inchada, sentia muita dor de cabeça. E aí um dia, eu fazendo exercício físico na academia mesmo, onde eu malho, e comecei a passar mal do nada. E aí, mas só deu tempo de eu chegar em casa. Cheguei em casa, já desmaiei, né? E chamaram o SAMU, meu vizinho, eu fui para lá no hospital. Chegou lá, o médico falou que eu tinha um ataque de um AVC mesmo, né? Várias doenças têm correlação com a sobrecarga de sal. A primeira delas é a hipertensão, que acomete em torno de um bilhão de pessoas em todo o mundo. A gente fala quase 25% da população. Para se recuperar, Lindalva retirou totalmente o sal das refeições e passou a fazer atividades físicas diariamente. Por exemplo, eu vou em restaurantes que contêm muitas saladas. Por exemplo, as verduras que eu uso muito é a beterraba, né? A cenoura ralada, a alface, o pepino e o tomate, né? E sempre uso o limão. Mas o arroz eu não como, o arroz em restaurantes. Eu prefiro a batata doce, né? Porque a batata doce, para mim, ela tem a mesma sustância do que o arroz. E feijão também fora, também não como. Lindalva mede a pressão quase todos os dias para acompanhar o tratamento. E para saciar a vontade de sal, adaptou os pratos com outros temperos. Eu utilizo a orégano, né? E põe também uma pimentinha do reino a gosto. E põe também salsinhas também, né? Para dar um gostinho mais no ovo, né? Um pouco de tomate também, né? Porque o tomate também, no fundo, ele tem um azedinho, né? A cenoura ralada. Venho com o milho. E também umas folhinhas. Por último, jogo um pouquinho mais de salsinha também. E umas gotinhas de limão, que vem dar um gostinho, né? Porque o limão, como ele é azedinho, ele dá um gostinho assim como se fosse de sal no sanduíche. Você vê que fica um sanduíche bem colorido, né? Bem, doutor, deu até água na boca, né? Aquela saladinha com aquela tapioca. Enfim, comer é bom demais. E não dá para resistir, né? Uma batatinha frita com sal, uma pipoca no cinema lá com sal e manteiga. Enfim, o sal é o grande vilão? Sem dúvida. Eu acredito que ao longo do tempo, nós nos acostumamos mal por uma série de fatores que não dependeram diretamente do público, da população em geral. Mas, infelizmente, nós fomos nos acostumando cada vez mais a ingerir uma quantidade maior de sal. Isso é inato de todo ser humano. Aquela história que a vida começou no mar, isso não é imprópria. A vida realmente começou lá. E nós trouxemos o mar aqui para a terra para poder sobreviver. Temos água e temos sal. Cada vez mais que nós ingerimos sal, mais nós precisamos de água. E mais nós vamos aumentando o nosso volume de sal e água. Muitas das vezes, nós temos embutidos nos alimentos, de maneira insuspeita, uma quantidade maior de sal. E nós, com isso, fomos, com o vagar dos tempos, alterando o nosso paladar. Muitas das vezes, quando nós ingerimos a quantidade de sal que parece correta, que nos parece correta, eventualmente nós acreditamos que nós temos a comida com pouco sal. E isso não é verdade. Esse seria o sal normal. E, no fundo, nós ingerimos uma quantidade muito maior de sal do que, na verdade, nós necessitamos. Você citou a pipoca. Recentemente, eu vi uma reportagem onde as pessoas ficaram revoltadas quando foram proibidas de entrar na sala de projeção de um cinema sem a pipoca. Então, talvez o filme importasse menos do que a pipoca que ele estava utilizando para ver o filme. Então, na verdade, é o hábito que é criado. E cada vez mais, por uma questão de conservação de alimentos, que altera a questão da palatabilidade nossa, isso, às vezes, faz com que nós nos habituemos a coisas que, na verdade, não são saudáveis para a nossa saúde. Agora, doutor, qual é a diferença do sal de cozinha que a gente usa nos nossos alimentos com o sódio que a gente encontra nos alimentos processados? Tem diferença? Tem. Na verdade, isso é um fator que, às vezes, confunde muito a população com relação ao que ingerir. Porque, na verdade, se nós temos... Sal é cloreto de sódio. Quando nós temos um grama de sal, grosso modo, nós temos 400 miligramas de sódio. Então, o sódio, ele é contido no sal. Ele é parte do sal. Tem alguns produtos que estão disponíveis, isso fazendo um pouco mais de referência à área da alta gastronomia, que estão muito em voga, a questão do sal rosa do Himalaia, sal vulcânico do Havaí. Esses produtos, eles, eventualmente, têm uma quantidade menor de sal, de sódio, perdão, porque existem outros componentes dentro daquela preparação que, às vezes, diminuem um pouco a quantidade de sódio contida neles. Mas não chega a ser significante para nós acreditarmos que aquilo vai causar algum benefício com relação ao que nós temos vulgarmente, falando do sal de cozinha comum, sal branco de cozinha. Eventualmente, algumas dessas preparações são até um pouquinho mais carregadas no sódio. Aquilo que o pessoal coloca como flor de sal, que é o sobrenadante do sal e tal, que encontra uma quantidade de sódio até muito maior do que habitualmente nós encontramos no sal de cozinha. Então, isso é uma coisa que nós temos que tomar muito cuidado. Agora, quais são os riscos para a nossa saúde em relação ao consumo excessivo desses dois produtos, do sal de cozinha e também do sódio? Eu digo que a questão que você falou em cozinha, eu acho que a questão é a população se acostumar, como houve, inclusive, uma ação governamental recente, com relação a mostrar colheres. Nós temos que sair da colher de sobremesa, onde nós temos cerca de 9 a 12 gramas de sal, dependendo como está rasa ou um pouco mais cheia, e trocar pela colher de chá, que seria em torno de 2,5 gramas de sal por dia. Isso seria o ideal. Colocando mais o sal que está intrínseco nos alimentos, que os alimentos contêm sal, mesmo que nós não adicionemos esse sal na hora da preparação. Então, isso vai ao cargo de 5 a 6 gramas de sal, que é o que, naturalmente, nós deveríamos ingerir diariamente. Então, a ingestão excessiva do sal, que absurdamente nós conseguimos detectar na população urbana, que chega a 30 gramas de ar, é um verdadeiro absurdo isso. Nós, seres humanos, temos uma adaptação muito interessante, muito boa com relação a todo esse exagero que nós, às vezes, cometemos, e, às vezes, isso se torna, vamos dizer, um acolhimento insuspeito durante bastante tempo. Mas o tempo vem cobrar isso da gente. Como eu falei, nós aumentamos o nosso volume de água, o volume de sal dentro do nosso organismo, e isso incorre um maior trabalho dos rins, principalmente, provocando uma sobrecarga de função renal, sobrecarga do sistema cardiocirculatório e uma sobrecarga de todo o metabolismo em si para tentar fazer esse tipo de autorregulação adaptativa. Então, na verdade, isso nos torna hipertensos, cardiopatas, mais sujeitos ao acidente vascular cerebral, mais sujeitos ao infarto, aos transtornos da retina, tudo isso ligado, principalmente, à função renal, à sobrecarga da função renal e à sobrecarga do sistema cardiocirculatório. Bem, o governo, junto com a indústria da alimentação, eles têm feito um esforço, um acordo, para reduzir a quantidade de sódio nos alimentos processados. Do ponto de vista da saúde pública, o que significa esse esforço? Eu acho importantíssimo, porque há muito pouco tempo, um trabalho que foi desenvolvido na Anvisa, principalmente, eu tive contato com esse trabalho, a detecção de grande parte daquilo que nós consumimos dentro dos supermercados comuns, principalmente, produtos já industrializados, lasanha, pão de queijo, biscoitos, principalmente as massas em geral, os biscoitos, macarrão, biscoito de polvilho. Isso utilizava uma grande quantidade de sal, uma sobrecarga desnecessária de sal, para melhorar a palatabilidade, ou seja, a população ficar um pouco mais dirigida àquele produto, porque nós estamos mal habituados com isso, e aumentar também a durabilidade desse produto. A faixa de durabilidade para eles é bastante conveniente, o sal é uma substância, um conservante, talvez o conservante mais barato que nós temos para utilizar nos alimentos. Só que isso cobra um preço da população, e os produtos que foram sacados dos supermercados e foram analisados tinham verdadeiras condições aberrantes em termos de quantidade de sal. Os produtores foram contactados e existiu o início de um pacto interessante entre as indústrias produtoras e os órgãos de controle governamental da saúde, e que isso tem gerado bons frutos. Acho que a população tem muito a se beneficiar disso, porque são hábitos que, infelizmente, às vezes a gente não consegue trocar. Ninguém chega em casa, cadê aquele pé de alface que eu deixei aqui, que fome que eu estou. O pessoal vai no sanduíche, vai no pão, vai no macarrão, vai no biscoito. E isso é aquelas coisas pequenas que matam a fome. E essas coisas continuam a quantidade realmente abusiva de sal. Bom, vocês orientam a gente, nós pacientes, de que o melhor é dar preferência para alimentos in natura, mas com a correria do dia a dia, nem sempre isso é possível. Enfim, qual seria a alternativa para quem só pode almoçar fora de casa, por exemplo? Qual seria, então, a orientação? Esse é um grande problema. Como nós perdemos a sensibilidade ao que realmente é a quantidade correta de sal, nós também perdemos a habilidade de cozinhar. O processamento dos alimentos, hoje em dia, é uma coisa que está reservada a uma pequena parte da população. Todos esses movimentos que têm sido feitos nesse sentido, tomados até pela população mesmo, em geral, no sentido da pessoa prestar mais atenção naquilo que come, manipular os alimentos para ter mais contato com o que existe dentro de um prato, de uma refeição, é importante. E existem maneiras de você fazer uma refeição saudável de uma maneira muito rápida e que você vai conseguir, em curto espaço de tempo, comer algo saudável. O grande problema é que nem sempre isso está disponível na geladeira de quem tem uma vida muito atribulada. Então, a pessoa acaba, de maneira prática, comprando alguma coisa e levando para casa. Nem sempre isso é correto, é seguro, é saudável. Então, o que acontece? Eu acredito que nessas situações, deva-se fazer opção para aquilo que nós conseguimos botar num prato e montar algo que nos pareça, que nós saibamos o que contém ali. Que você colocar um alface, uma cenoura raspadinha, algo que você conheça e sabe que aquilo pode ser um alimento saudável, é melhor do que um prato já processado, que você não tem ideia da quantidade de gordura, da quantidade de sal, de tudo aquilo que foi colocado ali dentro. Você só tem o paladar final. Mas a construção daquilo você não participou. Se você puder evitar as grandes cadeias de fast food, que já tem aquela comida padrão, aquela coisa que você não tem como mexer naquilo, e você puder colocar no seu prato um alimento no qual você possa quantificar, mesmo que de maneira grosseira, aquilo que você está comendo, sem dúvida nenhuma, isso seria mais próximo do ideal. Não é o ideal. O ideal é você fazer a sua comida que você sabe o que ela contém. Mas, na verdade, se você puder quantificar, mesmo que de maneira superficial, aquilo que você está ingerindo, sempre é muito mais saudável, muito melhor adaptado à nossa saúde. Tá certo, doutor. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo. Até já! Estamos de volta com o NBR Entrevista, que hoje conversa com o doutor Carlos César Islayer, do Hospital Universitário de Brasília. E o refrigerante é o sexto produto mais consumido por crianças e adolescentes aqui no Brasil. É o que apontou uma pesquisa do Ministério da Saúde. Vamos, então, conferir. Na casa da Camila, o que não falta é alimento saudável. Durante o almoço, saladas e frutas compõem a mesa. Para beber, nada de refrigerante. A estudante sabe que o que mata a sede é a água. Eu não gosto mesmo de beber. Eu acho que é mais por causa do gás e porque é muito doce. E aí a gente junta o útil ao agradável, né? A adolescente teve a quem puxar. A mãe de Camila está sempre de olho na alimentação da filha e nos produtos que coloca dentro de casa. Dentro da nossa família mesmo, tem muitos casos de diabetes, colesterol, pressão alta. Então, eu não queria que os meus filhos tivessem os mesmos problemas que a gente vê na família. Então, desde que eles nasceram, procurei sempre oferecer alimentos sem açúcar, leite sem açúcar, saladinhas. O hábito alimentar vem da família. Então, se você evita de comprar refrigerante, essas comidas industrializadas para casa, você vai estar ensinando o seu filho a ter um hábito alimentar saudável. Mas não é todo adolescente que procura se cuidar. Uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde mostrou como andam os hábitos alimentares de pessoas entre 12 e 17 anos. O refrigerante já ocupa o sexto lugar entre os 20 produtos mais consumidos pelos jovens. Ele está à frente das hortaliças e as frutas nem aparecem na lista. Além disso, mais de 56% deles fazem refeições em frente à TV. E o consumo de vitamina E e o cálcio está abaixo do necessário entre todos os jovens. O índice de sobrepeso nos meninos e meninas desta faixa etária já chega a 17,1% em todo o país. O levantamento também mostrou um excesso no consumo de produtos industrializados entre os adultos. Pensando na saúde da população, o Ministério da Saúde quer melhorar a qualidade dos alimentos oferecidos. A partir de agora, todas as unidades ligadas ao Ministério da Saúde em todo o país deverão seguir o protocolo de alimentação saudável, como a sede aqui em Brasília. Fica proibida a venda de alimentos industrializados com excesso de açúcar ou sódio. De acordo com o ministro Ricardo Barros, a ideia é estender a proposta também para as escolas. A portaria que assinamos determina que toda alimentação patrocinada com recursos do Ministério ou em instalações do Ministério siga o protocolo de alimentação saudável. É um exemplo que estamos dando para que tenha adesão de outras áreas de governo e eu espero de todas as áreas de governo também, das escolas particulares e de restaurantes, porque é preciso reduzir sal e açúcar na alimentação para que as pessoas possam ter vida mais saudável. Bem, doutor, a gente viu na pesquisa, né? É preocupante, enfim, é um sinal de alerta, um sinal amarelo. A gente viu que o refrigerante aparece na frente das hortaliças e as frutas nem são mencionadas. É, sem dúvida. É muito preocupante. Isso me faz lembrar, algum tempo atrás, nós estávamos numa convenção que tratava de hipertensão arterial e um dos conferencistas estrangeiros convidados se dizia perplexo que num país onde existia uma variedade tão grande de frutas e de oportunidades de nós fazermos suco, se bebesse tanto refrigerante. Então, o pior de tudo, como você acabou de colocar, é que essa pesquisa está focando exatamente as crianças. Elas não nasceram tomando refrigerante. Elas aprenderam isso com alguém. Então, ninguém chega na televisão, liga a TV e vê alguém fazer um suco de maçã. O que se tem a propaganda é do refrigerante. Então, esse hábito se cria como? Dentro do seio da família, dentro do meio familiar, dentro, por comparação, meu pai toma refrigerante, eu também tomo. Existe uma, vamos dizer, uma propaganda muito grande para que esse consumo seja cada vez maior e a saída disso realmente está um pouco difícil, porque se nós colocarmos que as crianças devem, na escola, tomar suco de fruta, fatalmente esse suco de fruta vem dentro de uma caixinha e está industrializado. Então, nós não sabemos ainda qual seria, vamos dizer, o pior, se seria o refrigerante ou se seria esse produto industrializado. Na verdade, o que nós deveríamos era, dentro dessa atitude de alimentação saudável, inserir também aquilo que se bebe. E outro aspecto interessante é que o pessoal confunde, às vezes, ah, eu vou substituir, eu não como fruta, eu vou tomar isso aqui. É complicado. Ou, como se faz, talvez, no exterior, se exigir que se coloque uma parcela importante de suco de fruta naquele refrigerante, né, que talvez isso, vamos dizer, mudaria um pouco o curso da história com relação àquele produto ser saudável e talvez alteraria, inclusive, o custo. Lá fora, o custo do refrigerante, ele chega a ser mais alto que o custo do vinho. E é uma coisa que nós não temos aqui no Brasil. A água mineral gasosa, ela custa mais caro do que o refrigerante. Então, essas coisas impróprias que nós vemos no nosso meio, talvez, façam com que essa pesquisa seja uma coisa importante. Bom, o refrigerante, ele tem açúcar, ele tem sódio, enfim, o consumo exagerado pode levar a quê? Além da obesidade que a gente já conhece, mas também a hipertensão, isso também pode ser um problema que afeta a criança e a adolescente? Não tenho dúvida nenhuma disso. O grande problema é que muitas das vezes nós não temos a realidade daquilo que é contido naquela bebida. Eu costumo, às vezes, a colocar para as pessoas mais renitentes que não querem abandonar o hábito do refrigerante, também não é abandonar totalmente, né, eventualmente isso aquilo pode ser ingerido. Mas, do dia a dia, não. Eu chego para eles e digo assim, o que você acha que tem dentro dessa garrafa? Vamos ver, eu vou te dar um frasco de pílulas, não tem rótulo, eu não vou lhe dizer o que é. Você vai tomar duas por dia. Você vai tomar? Não, não sei se vou tomar. Por quê? Porque eu não sei o que tem dentro. Mas você também não consegue saber o que tem dentro dessa garrafa e você toma. Então, muitas das vezes, existem compostos que não temos conhecimento pleno do que aquele refrigerante contém, que podem mexer com uma série de condições metabólicas nossas e digestivas, inclusive, como muitas das vezes são ingeridos durante a refeição, e simplesmente isso atrapalha a absorção de nutrientes, o gás da bebida atrapalha a digestão, provoca refluxo gastroesofágico, que não é nada saudável, aumenta a plenitude, a pessoa pode tomar meio copo d'água, mas se a pessoa adquirir uma garrafa de refrigerante, ele não vai deixar a garrafa pela metade fatalmente. Então, não considero isso uma coisa saudável. Eu acho que deveria ser reservado às celebrações. E, sem dúvida nenhuma, existe aquela história, ah, mas eu tomo refrigerante zero. Sim, mas o dia que você pedir o seu refrigerante favorito e não tiver zero, você vai tomar qualquer um. Então, o problema é o hábito. E, sem dúvida alguma, isso fatalmente é calórico e vai aumentar a ingesta calórica, a ingestão calórica naquele momento, naquela sua refeição. Vai aumentar o potencial calórico da refeição, não tenha dúvida disso. Bom, o senhor já colocou que os pais são uma espécie de exemplo para os filhos. E, no caso das escolas, qual seria, então, o papel das escolas nessa questão de melhorar o hábito alimentar? O papel da escola, fundamentalmente, é ensinar. E ensinar, eu acho que a gente tem que se acostumar, que a escola tem um papel de uma atitude holística dentro daquilo que é o ensino. Eu acho que o ensino vai em todos os níveis. É o ensino do comportamento, é o ensino daquilo que é moral, é o ensino daquilo que é formal em termos de currículo, e o ensino também da boa alimentação. Eu acredito que exista uma preparação ainda insuficiente de grande parte das pessoas que lidam diretamente naquela ponta do fio com isso. Isso depende de educação, de uma adaptação às questões locais. Cada local tem o seu regionalismo, tem os seus hábitos próprios, ou não tem como ter uma indicação de cardápio para merenda aqui no Distrito Federal e adaptá-la para o Nordeste, isso não é próprio. Então, isso é uma coisa que tem que ser estudada de caso a caso. Agora, e tem que ocorrer treinamento para essas pessoas que estão lá dentro das escolas manipulando os alimentos e também, sem dúvida nenhuma, tem que dar condições econômicas para que esse cardápio seja feito de maneira adequada para essas crianças. E que crie, e isso é fundamental, que crie um hábito alimentar, porque é muito difícil depois, na maturidade, na idade adulta, se fazer um corte súbito naquilo que a pessoa fez até então e fazer com que ela passe a ter outros hábitos. Isso não existe. Essa adaptação tem que ser algo gradual. Isso não se faz com uma ruptura súbita. Então, eu acredito que criando um hábito alimentar desde os bancos da escola, isso seja, obviamente, muito interessante para a vida futura, para uma atitude saudável em termos de alimentação dessa criança, do adulto, desse adulto, no futuro. A partir dessa pesquisa do Ministério da Saúde, enfim, nós podemos reverter essa situação? Ainda dá tempo? Ah, sem dúvida. Agora, não temos como esconder que nós temos uma população que está muito mal informada com relação àquilo que deve colocar no prato para comer. Eu acho que existem dois enfoques totalmente diferentes. Nós, como você colocou, a questão de inserirmos uma ideia melhor dentro das escolas, ensinarmos essas crianças, inclusive, a cozinhar, a processar seus alimentos e abordar os adultos. Uma coisa muito mais difícil, muito mais complexa. E esses adultos, inclusive, com essa informação, poderiam auxiliar nesse treinamento, nessa informação que essas crianças vão passar a ter. Isso, para mim, seria talvez o ideal. Agora, sem dúvida nenhuma, é um processo longo, um processo árduo e um processo que demanda muito treinamento das pessoas que estão envolvidas com isso. Está certo, então, doutor. Muitíssimo obrigada pela sua participação no NBR Entrevista. Obrigada por essa aula e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado a vocês. Bem, nós ficamos por aqui. Outras informações no site do Ministério da Saúde. Para rever o programa, é só entrar no nosso canal no YouTube. Muito obrigada pela companhia e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho